Dá licença, viradouro! Mais uma vez, da visão desse lado maravilhoso, brasileiros, parçalinho, parçalão! Dá licença! Harmonia! Boa noite! Meus casais maravilhosos! Alô, cinza! Alô, bateria! Câmbio é melhor! Chegou a hora de matar a viradora! Gostaria de pedir licença ao grande intérprete Bannerfish! Alô, bater! Dá licença, dá licença! Chegou nessa hora, meu povo! Força viradora! Câmbio da comunidade! Câmbio da comunidade! Câmbio da comunidade! Câmbio da comunidade! A, bateria! Câmbio da comunidade! Arroba, amor, eu disse arroba, porque arrapeou, arrapeou, joga o sangue e a serpente, vira muito bom. É o que eu vou viver, e o chão da luta me faz o que acontecer, porque tudo sabe como há, o mundo pra me proteger. Arroba, amor, você protegei em paz em paz, vira muito bom, eu disse arroba, ele me faz o que acontecer, porque não tem feio, porque o Senhor vai acreditar. Arroba, amor, eu disse arroba, porque arroba, eu disse arroba, você mantenha o sangue e a serpente, vira muito bom. Ser quem deu o seu titular Ludoquina, Ludoquina vem No mar com a rainha, vem vem lá E até nos livros a vencer, joguei Ovo de carinha, eu vou até resistir A luta da liberdade, liberdade As pretas cruzavam a serpente Passos, passos de verdade Eu vejo o rio correndo pro mar E se tu ver com a explotação da taxa Passos de santo na direita O que? O que? Fum, 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 fum Minha dor é O nome de guerra matado É o povo cheio na doença Magia, sagrada, ameaça É a sua mulher O que? Um doPis que pega na da rua Eu vou pro jeito que não tenho essa dor Magia, sagrada, ameaça Eu coloquei Eu medite a milha dor Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Marisa, boa, boa Bebá, lá de bobo, galá de ô Que? Vem lá, que não tem o povo? Alguém Pra lutar E aí Acorda, acorda, acorda 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 Acorda Acorda, acorda 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 Dara, joga, 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 joga Вот! Com comedy da existência Luta dos doelhos de liberdade A Cali sobe a serpente Vucha Yak Ash Usch de in 2014 Eu beijo o ruído morrendo pro ar E se rouvendo do gelas College É o corredor, é o corredor Minhação, é o corredor Fale ouvir Aqui Emêxias O fogo Curaça, 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 curaça. Curaça, curaça, curaça. Curaça, 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 curaça. Curaça, curaça, curaça. Curaça, curaça, curaça. Curaça, curaça, curaça. Curaça, curaça. Curaça, curaça. Curaça.